Com 16 anos de idade, eu comecei a estagiar numa escola infantil. Então, automaticamente, eu tive que passar a estudar pela noite. E eu sempre fui uma menina muito calada. Era minha, poucos amigos, eu não me expressava muito, sempre muito quietinha. Só que depois que eu passei a estudar à noite, a galera pela qual eu estudava era tão agitada que eu acabei pegando aquele agito pra minha vida também. Eu tinha um amigo, que ele era o meu melhor amigo, ele era gay. Infelizmente, ele morreu. Eu tenho boas lembranças. Era eu e ele, ele e eu. E antes dele morrer, ele me apresentou um monte de pessoas. Acho que foi ele que me ensinou a ser simpática e mais aberta com as outras pessoas. Eu fiz amizade com um garoto. Eu sabia que esse garoto gostava de mim, mas como eu não gostava dele e tinha namorado, não tinha preocupação nenhuma. Até que esse garoto me apresentou o amigo dele. Um moreno, alto, grande, musculoso, jogador de futebol lindo. Mas eu fiquei super na minha, mas eu gostava de estar perto dele. E esse moreno, jogador de futebol, ele era muito divertido. E a gente começou a falar sobre tudo. A gente falava de menstruação, depilação, sobre se amanhã vai chover. Não, tudo, 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 tudo. E nós começamos a nos tornar muito próximos, muito mesmo. E passou a ser um relacionamento muito carinhoso entre eu e ele. Ele tinha moto, então às vezes ele me dava carona pra casa e tal. E uma dessas vezes ele foi pra me dar um abraço e quase me deu um beijo. E meu coração tava disparado. Então eu percebi que eu tava apaixonada por esse garoto da escola. Mas eu tinha namorado. E aí meu namorado, a gente teve uma discussão. E nessa discussão eu comecei a descontar minha raiva nele. Parece que eu... Eu queria um tempo no nosso relacionamento e a gente acabou se afastando. Só que eu e ele a gente namorava há muito tempo, assim. Era uma coisinha meio que de escola também. Eu amava o meu namorado, mas eu tava incerta do que eu realmente queria. E com a nossa separação, eu acabei me sentindo mais livre. E comecei a conversar mais ainda com o jogador de futebol, né? E ele veio e virou pra mim e falou que era virgem. Tanto de beijo quanto de verdade mesmo, corporal. Ah, eu ri muito. Eu ri muito. Porque todas as meninas da escola eram fãs dele. Todas, todas. Não é possível que esse cara nunca tinha beijado, nunca tinha tido relacionamento. Porque eu já tinha, né? E ele não. Ah, por favor, eu não acreditei. Conversamos, conversamos, marcamos de nos ver na casa dele. E rolou o primeiro beijo. Passamos a semana inteira ficando de beijo. E final de semana, a gente teve nossa primeira relação. Foi lindo, foi incrível. E nada mudou. Nós juramos de dedinho que nossa amizade não iria estragar por isso. E a gente continuou super amigos. E na mesma semana, meu namorado pediu pra voltar. E eu acabei voltando com ele. Sim, acabei voltando. Porque eu amava o meu namorado, mas eu tava apaixonada pelo garoto da escola. E nisso, eu e ele meio que nos afastamos, mas continuamos próximos. O tempo foi passando, tal, a vida foi passando. E eu acabei me casando com o meu namorado. E nisso, esse garoto, o jogador de futebol, a gente sempre esteve na rede social. E ele começou a puxar assuntos comigo. E como a gente dava muito certo, a gente batia muito papo, a gente passava horas batendo papo sem perceber. Eu fico conversando com ele, conversando, conversando. E ele me chamou pra sair. Eu, como tinha engordado uns 10 quilos, porque eu sempre me achei muito linda nessa época da escola. Eu tinha um cabelão, eu tinha um corpão. Eu não conversava muito, mas eu me achava muito linda. E eu tinha engordado. Então eu não tava me achando assim tão bonita pra encontrar com ele. Mas acabei indo, mais pela nossa amizade. Meu marido saia pra trabalhar, ele era entregador. Às 6h30 e voltava mais ou menos umas meia-noite e meia. Eu esperei meu marido sair e saí com ele. Cara, a gente foi pro barzinho, chapô, chapô, chapô. Transamos dentro do carro. Acabamos ficando. Eu voltei pra casa, tipo, nossa, cara, eu não acredito que eu fiz isso. Eu fiquei com ele, eu traí meu marido de novo. Tipo, tinha feito isso há um tempo atrás, mas a gente tinha largado. Mas a gente voltou, ele nunca soube disso. Agora eu tô fazendo de novo. Porque aquele ressentimento, ele pedindo pra eu largar o meu marido pra ficar com ele. E eu tava doida pra largar mesmo. Até que ele virou pra mim e falou, não, não deixa seu marido, não. Porque como ele era jogador de futebol e ele tava no âmbito profissional, ele ia ter que viajar com a equipe pra outra cidade. E que era melhor eu não largar o meu casamento por ele, porque ele não iria ficar ali. Sendo que, hoje, eu paro pra pensar. Se ele quisesse mesmo ficar comigo, ele tinha me levado, né? Mas ok. Acabei que ele, a gente se afastou, ele deu essa iniciativa de ir embora e eu acabei de boa com o meu marido. O tempo foi passando, eu com aquele sentimento todinho do meu marido, acabei largando. E saí de casa, aluguei um lugar pra mim. E fui morar sozinha. E nisso, ele acabou não indo pra viagem e desistindo de ser jogador profissional, né? E a gente voltou a conversar. E quando ele soube que eu tava solteira, ele ficou super animado. E me convidou pra ir na casa dele nesse mesmo dia. E ele, como trabalhava de garçom, disse que às meia-noite passava lá em casa e me buscava pra dormir com ele. Eu falei, ok. E nisso, ele tinha a mesma moto. Eu lembro, eu lembro como se fosse ontem. Eu subi na moto dele, sabe? E ele tava passando a mão assim na minha coxa, ele me olhava pelo retrovisor com aquela cara de apaixonada. E eu também. Parece que, tipo assim, por fim a gente tá junto. Depois de anos a gente tá conseguindo ficar juntos. Eu fui pra casa dele, deitei na cama dele, tomei um banho e tal. E a gente ficou ali, foi maravilhoso. Eu virei pro lado, assim, por um segundo eu esqueci tudo, esqueci todos. Eu estava muito feliz. Eu queria só que o tempo parasse. Eu queria que o tempo parasse. Não entendeu? E aí foi quando eu percebi que ele tava no WhatsApp o tempo inteiro. E sabe quando a pessoa tá fixada numa coisa e não sai dali? E eu fui falar pra ele, ai, sai desse telefone. E ele continuou. Aí eu fui, sentei no colo dele pra dar um beijo nele. Ele meio que agiu com raiva. Tipo, para! Sai! Nossa, naquela hora ele falou de um jeito comigo que me doeu tanto. Porque ele nunca tinha me tratado mal. Muito pelo contrário. Eu largava até meu marido por conta dele. Entendeu? Do tanto que ele me tratava bem. Eu fui vestindo minha roupa, falando pra ele que ele tava estranho, que eu ia embora. Ele falou, eu te levo. Eu falei, não, eu vou embora sozinha. Ele, não, são quatro e meia da manhã, você não vai embora nada. E ele me levou embora. Eu tava com tanta raiva que eu só desci da moto. Entrei pra dentro de casa sem falar nada. E eu mandando mensagem pra ele não respondia. Eu ia atrás dele, ele não falava comigo. Ele não me dava explicação. Eu tinha esquecido um remédio na casa dele. Ele foi levar pra mim no outro dia. Ele não quis falar nada. Ele simplesmente deixou o remédio e foi embora. E eu fiquei muito mal, fiquei muito mal, sabe? Ao final das contas, o tempo passou e eu acabei voltando pro meu marido, que é quem eu sou casada até hoje. Sabe de uma coisa? Eu tenho ainda ele nas redes sociais. Eu nunca mais falei com ele. E acabei descobrindo que ele tem uma namorada há três anos. Hoje eu penso que talvez aquela noite ele tava falando com ela. Talvez ele tinha se sentido mal por estar traindo. Ele tava se sentindo mal porque ele fez uma coisa, ele tá perdendo uma pessoa pelo qual ele amava de verdade. Mas e eu, dentro dessa história? Eu tava deixando a minha vida, eu deixando o meu marido pra estar com ele, enquanto ele... A primeira oportunidade que ele teve de desmerecer e me deixar foi o que ele fez. Então, o que eu quero dizer mesmo é que muitas das vezes a gente se deixa levar por momentos. A gente se apaixona pelo momento, por quem aquela pessoa deixou a gente conhecer que é. E a gente deixa a nossa vida inteira pra viver essa vida com essa pessoa. No final das contas, a pessoa tá usando uma máscara, ela tá mentindo, ela tem outra pessoa, ela tá enganando vocês duas. Então, antes de você largar uma pessoa que tá com você pra tudo, que realmente te ama, que cuida de você igual meu marido, sempre foi muito bom pra mim. Antes de você largar uma escolha por um momento, entendeu? Faz uma análise e vê se realmente vale a pena. Eu quase deixei o grande amor da minha vida, que é o meu marido, por uma situação, por uma pessoa, um momento em que sempre teve prazo de validade. Oi, oi, my cats! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje a gente fala sobre traição, né, gente? Sobre escolha. Principalmente ali na idade dela, né? No começo do vídeo ela fala que tem 17 anos de idade, quando ela fez a primeira traição. E ela tinha um namorado que até hoje é o atual marido dela. E quantas vezes ela já não abriu mão dessa certeza por alguém que era simples momento. E que a oportunidade que esse momento teve de abrir mão dela, ele abriu. E quase que ela perde uma pessoa que nunca deixou ela de lado por alguém que deixaria. Então, gente, você sabe a escolha. A história de hoje é pra você analisar bem, entendeu? A traição, ela gera traição. A traição, ela gera decepção. Ela traz tanta coisa frustrante pra você. E o engraçado é que ela só fala dela na história, né? Ela admite que ela teve esse erro, que ela abriu mão muitas vezes de uma certeza por um momento. E essa certeza nunca abriu mão dela. E não é assim que funciona não, gente. Muitas das vezes o retorno vem, a lei do retorno faz você pagar pelos seus erros, entendeu? Mesmo você pedindo perdão, mesmo você se arrependendo. O que foi feito não tem como ser negado, entendeu? Automaticamente vai voltar pra você. Então, saiba as escolhas que você tem pra você não colher constrangimento, decepção, traição, tá bom? Se você também já passou por alguma história do tipo, se você também quase trocou seu relacionamento por um momento, me conta sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.